Respeito DJ Vitor Lima naquele pique, tá? As novinhas da Zona Leste É maior vodão As novinhas da Zona Sul É maior vodão As novinhas da Zona Norte É maior vodão As novinhas lá da Baixada É maior vodão É maior vodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Aspadinha no chão Ai meu Deus que mulherão Aspadinha no chão Ela vai no chão Aspadinha no chão Ela vai no chão, no chão, no chão Isso é DJ Vitorima, tá? Respeito de DJ Vitorima, naquilo Respeita! As novinhas da Zona Leste É maior vodão As novinhas da Zona Sul É maior vodão As novinhas da Zona Norte É maior vodão As novinhas lá da Baixada É maior vodão É maior vodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão A espadinha no chão Ai meu Deus que mulherão A espadinha no chão Ela vai no chão A espadinha no chão Ela vai no chão Isso é DJ Vitor Lima tá Respeito DJ Vitor Lima naquele espírito Respeito DJ Vitor Lima naquele espírito